Por que será que toda canção triste de amor vem nos chamar? Por que será que... Viramos pó? É a outra pergunta que tem no disco. Tem uma coisa importante que eu tô tocando violão e cantando, mas o arranjo todo, tudo que tem na música foi o Christian que fez. Christianóis, meu parceiro, meu compadre, meu amor, que tá morando em Londres. Assim como todos nós, todos nós gravamos em casa as nossas partes, né? Sem podermos nos encontrar. E o Christian mandou de Londres as coisas. E a gente se emocionou muito. E ele mesmo, quando mandou pra mim, disse que gravou muito emocionado as coisas. Sempre com aquele bom gosto do Christian. Ele trouxe uma viagem pro disco diferente. Aliás, onde é que isso vai dar é que é o primeiro arranjo dele do disco. Você sente que tem uma viagem ali. Ele fez todos aqueles sons. Eu toco violão e ele faz todo o resto nessas faixas que ele tocou, que foram três. Falei de onde é que isso vai dar e agora eu tô falando de Viramos pó. Que é também uma música bem desse momento, né? Que tem essas perguntas pra fazer que eu espero que a gente consiga responder. Viramos pó é um countryzinho que é bem a nossa cara. O disco tá todo bastante folk, assim, de um modo geral, que é muito a nossa cara. Quando será que esse vasto céu sem chão vai desabar?